Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Days Gone para o décimo episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando o like, deixando o comentário. Tamo junto mesmo e se você for novo aqui já se inscreve e ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo vocês não perderem nenhum, ok? É o seguinte galera, hoje nós vamos fazer missão da história, né cara? Eu ia fazer no episódio passado, porém o episódio passado já foi insano sem fazer missão da história. Imagina se a gente fosse fazer missão da história ainda, ok? Deixa eu estar abrindo o mapa aqui pra mostrar a vocês, nós estamos aqui no acampamento da Tucker, certo galera? E a gente vai estar vindo pra cá galera, vai ser aqui onde a gente vai estar fazendo missão da história, ok? Nós vamos estar fazendo essa missão aqui, não é seguro aqui, é o nome da missão, certo? E a gente tem que procurar lá em Marion Forks por uma sobrevivente que foi vista, tranquilo? Porém já dá pra vocês verem no mapa galera, aqui ali é região de ninho, né mano? Ninho de frenético, dá uma olhada nisso galera. E aqui mano, tem um total de 5 ninhos galera. De frenéticos nesse local, beleza? Então antes da gente fazer a missão da história, a gente vai ter que acabar com esses ninhos aí, né galera? Ou pelo menos tentar, né mano? Vamos pelo menos tentar. Tá a 1km daqui galera, então vamos partir pra lá. Tá de dia, tranquilo. Eu espero que continue assim todo episódio cara. Na moral galera, o episódio passado quase todo foi à noite cara. Mano, tem lobos por aqui. No episódio passado eu fui atacado por lobos aqui nessa região, ok? Justamente na hora que eu fui abastecer a moto aqui ó. Sempre fica um galão de combustível aqui. E toda vez que eu vou descer, eu passo aqui primeiro pra gente abastecer a moto, né mano? Porque pagar o mecânico pra encher o tanque da moto é caro galera. A gente perde dinheiro. Ah mano, e os lobos vieram de novo cara. Pelo amor de Deus mano. Pelo amor de Deus. Sai, lobo. Chato mano. Ah mano, tem mais um. Tinha. No mesmo lugar galera. No episódio passado a gente foi atacado por lobos também nesse... Tudo se aproveita. Também nesse lugar cara. E ainda derrubaram minha moto mano. Vamos levantar nossa moto aqui. Vou abastecer ela. Ok, a gente pega carne de lobo galera. Pede de lobo eu nem sei. Pra que que a gente usa a pele de lobo cara. Nossa, achei que a moto tinha que cair de novo. Deixa eu pegar isso aqui. E vamos colocar. Ah, nisso galera. Em off né. Pra não ficar fazendo esse tipo de coisa. Perder tempo no vídeo. Eu comprei é... Outro silenciador pra pistola galera. Vamos colocar esse silenciador aqui já. Antes que a gente use essa pistola. E aí depois cara. A gente esquece de colocar o silenciador e... Faz um barulhão. Igual eu fiz várias vezes no episódio passado. Que ela tava sem silenciador. Chama atenção de inimigos. Certo? E aí complica ainda mais nossa situação. Beleza? Tranquilo galera. Mota abastecida. Agora vamos em direção... Aonde tá a missão que a gente vai ter que fazer. Porém primeiramente. Como vocês puderam ver ali. A gente vai ter que... Queimar todos os ninhos. E queimar ninhos galera. Cês tão ligado. E é complicado né mano. E ainda mais cinco. A primeira vez que eu queimei ninhos. Foi seis ninhos de uma vez. Ok? Lá no quarto episódio da série. Se eu não estiver enganado. E cara. Foi um dos episódios mais insanos até o momento. Eu sei que ele tá com uma hora de duração. Foi um dos episódios mais insanos até o momento. Meu telefone tava tocando galera. Perdão, 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 perdão. 700 metros galera. Ficar esperto nesse local aqui ó. Eu acho que foi por aqui galera. É, foi por aqui mesmo. No episódio passado. A gente tomou um acampamento de emboscada aqui cara. E deu trabalho galera. Quase que a gente foi jogar no Vasco. Nossa mano. A gente tá tendo que subir bastante aqui. Ó. 400 metros da cidadezinha de Marion Forks. Ok. Vamos na calma. Galera. Me perdoem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu celular. Porque meu celular foi onde tocou. Ah tá. Minha irmã falou que ligou errado. Porque meu irmão tava com febre. Meu irmãozinho. E aí poderia ser minha mãe. Mas enfim. Ela ligou errado. Tamo chegando aqui galera ó. E a gente tem que queimar. Cinco ninhos aqui em Marion Forks. A moto tá descendo na banguela. Eu já vim aqui nessa cidade cara. Parece que os cinco ninhos já estão marcados no mapa. Que música é essa véi? Do nada. Oxi. Eu não sei onde eu posso deixar minha moto galera. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. Você nem começou meu filho. Vou deixar a motoca aqui galera. Beleza. Já vamos vir aqui ó. E já vamos pegar o molotov. Já tá com o molotov? Não. Tá com a bomba caseira. Vamos ficar com o molotov em mãos. Porque aqui já tem um ninho galera. Aqui já é um ninho ó. Eu não quero jogar o negócio em local errado cara. A gente já joga. Já dá um jeito de correr pra lá e se esconder. Onde é o ninho aqui? Olha ali galera. Beleza. Toma. Agora a gente corre. Ó. Resultaram desse jeito galera. Beleza. Ninho destruído. Vamos aproveitar que a gente tá com energia. E vamos correr. Opa. Deixa eu pegar isso aqui. Você vai ser útil. Bom que os ninhos estão longe um do outro galera. Tem um monte de coisa. Coitado. Aposto que você mereceu. Na real todos nós merecemos. Oxi. Tem alguma coisa acontecendo aqui galera. Quem tá atirando mano? Isso aqui é inimigo? É inimigo galera. Isso é aqueles inimigos. Tá trocando tiro com alguém. Não me viu aqui ainda. Beleza. Porém tem mais tiro lá pra cima. Mano. Que que é isso cara? Eu tô com medo de iniciar a missão. Antes de eu terminar de queimar os ninhos galera. E se isso aqui for da missão? Vou voltar mais tarde. Preparar de queimar esses ninhos. Galera. Tá achando que isso aqui é da missão cara. Deixa eu só ter certeza aqui. Deixa eu olhar no mapa. Não. A missão tá pra trás. Isso aqui não é da missão. Que que esse maluco... Ô maluco. Ah galera. Ah mano. Por que que esse maluco não vai embora cara? Vai morrer aí maluco. Acorda pra vida. Vem. Ai veio mesmo. Como assim? E aí maluco? Você vai ficar bem. Tá querendo morrer aqui. Olha. Tem um acampamento. Acampamento? Tá. Tá bom. Onde? Me mostra. Onde? Eu vou. Eu vou. Galera. Vou mandar ele pro Hot Springs. Beleza? Não vou mandar ele lá pro acampamento do Coop não. Beleza? Vai pro Hot Springs. Segue perto. Vai até Three Finger Jack. Procura por Salome Hot Springs. Fala com o Alkai Turner. Ele vai te ajudar. Eu mal consigo ficar de olhos abertos. É. Avisa que foi o Deacon sem John. Eles me conhecem. Não para e não deixa ninguém te ver. Mas eu acho que ele realmente queria morrer. Porque não tem condição. Ele ficou parado aqui cara. Ele ficou literalmente parado. Enfim. Já fizemos a nossa boa ação do dia. Certo? Galera. Vamos aproveitar que a gente pode consertar essa arma. E vamos consertar essa arma branca. Porque ela é muito boa. Ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. Ok. Os próximos ninhos estão por esse lado aqui galera. São cinco. Lembrando que são cinco ninhos. Tem um por aqui ó. O ninho. Deve ser bem por aqui. É. Por aqui mesmo. Bem ali ó. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Galera. A área da missão é ali cara. Eu tô bem perto de entrar na área da missão. E eu não quero fazer isso. Deixa eu pegar isso aqui. Agora corre. Nossa. Nossa mano. Eles vieram atrás de mina doida galera. Os outros ninhos eu creio que estão aqui pra cima. Nossa. Mas eles vieram muito na doida. Deixa eu jogar uma pedra pra lá ó. Aquela mulher ali ó. Se eu não cancelar o CPF dela. Ela pode me ver. Como que eu vou subir cara. Sem esses bichos me verem galera. Vamos outro lá beber nago. Esses bichos tem sede. Mano. Tem um ninho lá pra cima. Faltam três ninhos galera. A missão tá ali atrás. Deixa eu vir pra cá cara. Eles virem. Olha aqui mano. Aquele lá de trás viu a gente. Mano. Deu um barulhão. Assim ó. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Outro ninho. Bora. Beleza. Encontramos um. O outro galera. Acho que tá lá pra... Mano. Deixa eu jogar isso aqui logo. Corre agora. Só corre. Só corre. Só corre. Tem um aqui pro fundo. Pra onde eu estou correndo. Beleza. Olha aí mano. Veio muito. Galera. Tem um ninho ali e o outro tá pra lá. Certo. E a gente já pega voltando. Cala a boca. Vou usar o foco galera. Pra gente economizar munição cara. Beleza. Deixa eu vir por aqui ó. Deixa eu ver. Eu vou ter que criar molotov né galera. Ok. Um. Dois. Tem um ninho aqui dentro cara. Outro ninho. Queima. Cadê ele? Aqui ó. Nossa. E esse vai sair bicho tá. Corre. 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 Nossa senhora. Esse eu não posso parar de correr agora não galera. Nossa mano. Tão vindo doido atrás de mim galera. E acabou minha energia. Acabou minha energia. O outro ninho tá aqui dentro galera. Nossa mano. Esse ninho tá na parte de cima galera. Esse ninho tá na parte de cima. Eu vou dar uma de louca aqui galera. Tomei que talibã aqui galera. Sai, 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 sai. Infestação de Marion Forks. Ok. 1500 de XP. Nossa cara. A gente não sobe de nível lá no Hot Springs de jeito nenhum cara. Ok. 38% galera. Tranquilo. A gente não sobe de nível cara. Olha isso galera. Ai, ai, ai. Quantos molotovs eu tenho aqui? Vamos criar um aqui. Tirar outro. Nossa, tomei. Galera, eu preciso dar um jeito de me esconder cara. Beleza, Robert. Ai. Cara, onde eu posso me esconder mano? Aqui não dá. Oxi, entramos na missão. Beleza. Onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água. Talvez perto do riacho. Vou dar uma olhada. Não é seguro aqui. Encontre sobrevivente. Beleza. Cara, muito bom sair e despistar os bichos desse jeito cara. Muito bom mesmo. Olha ali galera. Lagartixa ali em cima. Nossa mano. Tem frenético pra cá. Tem pista ali galera. Vamos descer aqui. Queimamos o ninho e conseguimos entrar na área da missão e despistar os bichos. Deve ser dela. Deve ser aqui que ela vem buscar água. É, você vem buscar água aqui todo dia, né? Mas você ainda pode cuidar. Não fica muito bem. Que bom pra você. Beleza galera. Vamos seguir os rastros. Olha essa lagartixa aqui mano. Será que tem alguma coisa aqui galera? Vamos ver. Cara, aqui é tipo um poço de combustível ali, né galera? Tem muito combustível aqui cara. Menina esperta. Fica fora da rua. Só sai a noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Curativos. Você pode sofrer muitos danos durante o combate. Esconda-se para aplicar curativos e kit médico. Toma aí a menina aí, ó. Achou ela? Tem mais Reapers pra lá galera. Ai, tá vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Nossa mano, olha o sniper. Vocês já me viram? Eles já me viram? O sniper tomou um. Você tomou um. Tirar a cara. Tirar a cara. Por que que vocês não vão lá no sniper? Os bichos. No sniper não. Por que que os bichos não vão neles? Ah lá, tão indo. Eles tão fazendo muito barulho. Esse sniper tá querendo me acertar galera. Não morreu, cara. Esse negócio da gente ter que esperar a mira fechar é complicado, viu galera. Cara, aquele sniper ali é imorrível. A munição tá caçando. Pô mano. Caiu. Beleza. Tem que pegar munição galera. A frenética. Reaper e frenética. Passa aqui pra pegar munição. Vasculha. Mano, tem uma viatura aqui, cara. A gente pode conseguir munição na viatura galera. Cara, tinha um kit médico por aqui. Cadê? Consegui pegar? O lagartixa, é você que tá fazendo esse barulho chato aí? Deixa eu ver galera, se nessa viatura aqui vai ter munição. Tem. Fica de boa aí, hein lagartixa. E agora galera, tamo dentro da zona de busca de novo. Pela da mãe. Ah, beleza Robert. É muito inteligente, hein Robert. Nossa galera. Eu abusei da inteligência agora explodindo aquele ninho galera. Vou chamar um monte de frenético pra cá. E eu destruí um ninho aqui, não destruí? Cara, falou que é pra errar. Tira é comigo mesmo. De vez em quando. De vez em sempre. Ah mano, tá vindo mais, cara. Nosso inventário tá cheio de esterilizante. Deixa eu tirar a cara aqui galera. Vamos se curar. Beleza. Vamos criar aqui kit médico. Só por garantia. E aí a gente pega o esterilizante aqui ó. Mano, tem o que aqui? Não vai ter coisa que a gente... Nossa! Pegar a cobertura aqui galera. Estão recuando? Mano, eu ia me esconder atrás do negócio com combustível ali galera. Mano, esses tiros à distância... Não mata os caras, velho. Olha isso. Acabou a munição do rifle. Beleza. Beleza. Vou chegar em vocês aí, vocês vão ver. Vou chegar em vocês aí. Ah, beleza. Acabou também o silenciador da pistola. Ai, galera. Calma aí, maluco. Essa hora vai chegar. Toma. Tem alguma coisa aqui? Tá chegando mais galera. Mais inimigos. Não deu a volta? Deu a volta. Você está perdido. Eu sei. Eu posso te ajudar. Ai, mas vai ali. Aparece. Eles são livres. Então. Olha eles livres aí ó. Vamos vasculhar ele galera. Eu acho que é por isso que o jogo mostrou pra gente o tutorial de cura de novo. Não consegui nenhuma munição de rifle não. Nenhuma galera. Nossa, tem alguns caras aqui. Ele já sabe que eu estou aqui. Faz isso não. Faz isso não. Ele ia jogar alguma coisa aqui galera. Ele ia querer jogar alguma coisa aqui. Mano, por que que os caras não me dão munição de rifle cara? Negócio é questão de AK né galera. Acha um jeito de entrar na casa. Essa é a casa galera. Beleza. Eu passei em cima de uma escada ali. Foi isso? Inventário cheio. Deixa eu pegar essa sucata aqui. Opa. Criatura. Criatura é munição. Munição cabe na minha mão. Pega. A casa está trancada. Como é que ela entra e sai? Vamos descobrir agora meu amigo. Vamos só pegar tudo que a gente tem direito aqui ó. Pra gente ficar de boa. A gente está precisando galera. Precisando. A gente tem que descobrir um jeito de entrar na casa. E eu passei por uma escada aqui ó. Aqui ó. Eu disse. Eu disse. Oxi. Mano. Pega a escada. Eu só preciso colocar aqui. Beleza menina. Onde você escondeu? Ô menina. Não me assusta não. Beleza? Cadê ela galera? Tchau. Tchau. Não precisa ter medo. Eu... Eu não vou te machucar. Você está sozinha? Tem mais alguém com você? Ah cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não. Lisa. Beleza. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas... A Missy King roubou. Lisa. Lisa. Está ouvindo os tiros lá fora. Aqui não é seguro. Então se nós... Está na escola. Minha mãe ligou e disse para voltar já para casa e não parar. E... Eles iam estar aqui me esperando. Iamos fugir juntos e... Eu cheguei e tinha... Um recado dizendo que eles foram com os homens e... Eu não sabia o que fazer. Então... Então eu me escondi. E... Eu não sabia o que fazer. Tudo bem. Está legal. Está legal. Lisa. Perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir. É um acampamento que você vai ter que trabalhar para comer. A vida não vai ser fácil. Mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não. É... Minha mãe vai voltar para me buscar. Beleza. Ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou para casa. Né? Então... Ela pode estar no acampamento. Minha mãe está... No acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Por que ela está indo na frente? Eu quero lutear, Lisa. Apesar que não tem nada aqui em cima mais, né, galera? Enfim. Galera, tem muito frenético lá, cara. Tem muito frenético aqui, galera. A gente tem que voltar até a nossa moto com a Lisa. Deixa eu descer aqui. Lisa, chega aí, Lisa. Ela vai me seguir? Vai. Nossa, cheio de lagartixa aqui. Vem cá, Lisa. Está cheio de bicho, galera. Cadê a Lisa? Vem, Lisa. O jogo me deu algumas munições aqui de... De rifle, galera. Porque tinha acabado. Enfim. Vem, Lisa. Lisa, se precisar correr, você sabe correr. Galera, tem bicho aqui para frente, cara. Nossa! Fica quieta, Lisa. Fica de boa. Galera, a gente tem quatro, cinco munições com esse rifle aqui, cara. E a pistola não tem silenciador. A sniper muito menos. A gente vai ter que ir na maciota. Se a gente quiser sobreviver. A moto, eu não sei muito bem onde ela está. Eu sei que ela está lá para frente. Ô, Lisa. Chega aí, Lisa. Tem que desviar a rota um pouquinho, galera. Cara, se precisar da gente trocar muito tiro... Vocês estão ligados que vai dar muito ruim. Tem mais arbusto aqui. Muito bom. Tem mais bicho ali, galera. Deixa eu vir para cá, cara. Vem, Lisa. Galera, cheio de bichos ali, mano. Calma, Lisa. Confia. Tem um urso. Lá na frente. Como que encara um urso, cara? Eu não tenho munição para encarar um urso. Agora complicou. Complicou, galera. Cara, eu tenho três munições, cara. E aqui na frente tem três frenéticas. É, eu acabei de gastar uma munição. Pode ter munição aqui na minha frente, galera. Estrogou sozinho, galera. Cara, eu estou com muito medo daquele urso. Deixa eu pegar aqui a distração. Nossa, mano. Estou com muito medo do urso, cara. Galera, eu vou arriscar pegar munição, cara. Estou com duas munições aqui só. O negócio é que eu tinha que conseguir matar esses frenéticos, cara. Pelo menos dois aqui, ó. Com essas duas munições. O urso está lá paradinho. Ah, beleza. O urso está vindo. Sai daí, Elisa. Beleza. Tranquilo. Agora os frenéticos vão vir. Cara, o que eu posso tacar nesse urso? Cadê a Elisa? Urso, urso. Cara, o que eu posso jogar nesse urso, galera? Beleza. Beleza. Meu dano. Cara, o urso é da missão. A gente tem que encarar o urso. Granada. Tem mais? O urso correu pra lá, galera. Cadê a menina, mano? Eu não sei como que eu estou de munição. Galera, a gente tem que matar o urso, cara. A moto está ali. Chega aí, urso. Olha os bichos atacam o urso. Nossa. Beleza. Vem, urso. Nossa, mano. Olha como custa, galera. Eu preciso de mais alguma bomba, cara. Deixa eu ver aqui. Abri com o molotov. Sai, 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 sai. Urso foi, urso foi. Urso foi de ralo, galera. Urso morreu. Urso foi, urso foi. Deixa eu pilhar esse urso. Cara do céu, urso é muito forte, galera. Gastei tudo que eu tinha de mais forte aqui, ó. Cadê a menina? A menina está aqui, escondida. Ela está dentro da lata. Como que a moto está de combustível? Não consigo fazer nada. Mano, está sem silenciador. Se esse bicho pular em mim, eu vou ficar muito bravo. Vem. Muitas pessoas doentes. Anda, sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Aí. Qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui, sozinha, por tanto tempo? Isso não é de conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de ágata. Geodos de ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também está no acampamento? Ah, eu não sei, moça. Eu acho que nem sua mãe está no acampamento, viu? Nossa, galera. Mas, na moral, só dela ter conseguido sobreviver sozinha ali, já, tipo, é demais. Ah, mano. A gente vai ter que descer da moto nesse túnel. Vocês querem apostar? Pra empurrar carro, pra desobstruir. Beleza, galera. Tem gente aqui no túnel. Tá afastando muito de liso. Tô afastando muito de liso, mas como que eu vou avançar? Será que ele vai chegar ali? Olha aí, galera. Eu não posso me afastar muito da lisa. Porém, eu tenho que dar um jeito de cancelar o CPF dos caras lá. Tem alguma coisa aqui dentro? Vou avançar na moto um pouquinho. Nossa, apaga isso. Não, não é isso não. Eu quero isso aqui, ó. Beleza, seus filhos da puta, vão começar. Moça! Mano do céu, calma aí, véi. Beleza, seus filhos da puta, vão começar. Galera do céu. Abaixa. Mano, pior que os caras tem uma lan... Nossa, ele tá vindo mesmo. É bom que dá tempo de recarregar meu foco. Cadê vocês? Deixa eu ver se esse cara tem munição, galera. Tem nada, maluco. Tucata, ok. Cadê eles? Ah, mulher. Sua vaca véia. Ela tá de... Presente pra você, mulher. Agora, se ela tiver sobrevivido a isso... Ela sobreviveu, mano. Recua, não. Galera, tem muito inimigo aqui, cara. Essa luz desse fuzil... Da... Da lanterna da arma dele... É... Atrapalha demais. Olha isso, cara. Não para de vir, não, véi. Deixa eu fabricar um molotov aqui. Ah, não tem material. Galera. O negócio tá ficando feio pro meu lado. Eu não tô enxergando, não tô enxergando. Essa lanterna na minha cara. Tem um, galera. Nossa, tomei bastante tiro. Vai ter que parar pra recarregar agora. Beleza. Volte até a... Isso, ó. Menina! Pode sair, tá seguro. Aí chega lá, a menina não tá lá. Só falta isso agora. Cara, a gente precisa de muita munição, cara. A gente precisa muito de munição, galera. Tem kit médico aqui, não tem? Deixa eu pegar aqui de uma vez. Que a gente já... Economiza, né? Porque tá acabando munição pra acabar a kit médico. Essas coisas daqui pra ali. Deixa eu usar aqui. Que aí eu vou ter. É, não consigo pegar, não, galera. Acho que eu só posso carregar assim. Mano. Pelo amor de Deus, cadê a Alisa? Tá aqui. Você tá bem? Sim, sim. Eu... Acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Não é ok. E, Alisa. Eu vou te fazer uma pergunta, Alisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo pistolas, rifles, coisas do tipo. Não. Uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes? Tipo... Tipo o exército. Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Ahn... Milita do Condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água. Mas... Sabe? Essas coisas... Ok. Ok. E você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Essa menina é louca, galera. Muito louca. Ah, finalmente no acampamento, cara. Beleza, é aqui. Chegamos. Então, fica comigo. Abre aí. Ok. Oh, eu batendo. Finalmente no acampamento. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora? Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes e... Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar pra você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Al-Kai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, ei, ei. Olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que me preocupe com ele. Não, me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui e nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Essa véia é tirada, hein, galera. Muitas pessoas doentes. 4 mil de XP. Cara, se eu não tivesse subido de nível agora aqui no acampamento Hot Springs... Eu vou ficar chateado. Subimos? Não subimos? Ai, ai. É... Está segura agora. Objetivo. Lisa me lembra da irmãzinha da Sarah. Não vou deixar nada acontecer com ela. Ok. É um rifle. Não uma arma. Missão da história. Rode até o local. Hehe. No próximo episódio. Porque nesse episódio aqui eu não vou. Ganhamos mais um ponto de habilidade. Muito bom, galera. Vai ajudar a gente a melhorar aí nosso personagem. Tranquilo? Vou fazer o seguinte, galera. Vou parar por aqui nesse episódio. Daqui a gente continua no próximo. Se você tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal. E ative o sininho pra sempre que saiba vídeos novos. Vocês receberem todas as notificações. Ok? Chegamos aí no décimo episódio da série. E sem morrer, cara. Sem morrer. Incrível isso. Incrível. Já me sinto vitorioso. Ok? Cala sua boca, maluco. Eles não vão te dar comida. Ah, por favor, não. Por favor. Não. Para. E como a gente intervir? É, não tem como a gente intervir, não. Não vale o bastante que eles te deixam em paz. É, tem como a gente me dar o conselho. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui, manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Peace. Woo! 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 E aí